Mas no fim eu chorei, mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Sabe rapaziada, beleza, ali é o BRT da Praça Seca, certo? Chegamos aqui na feirinha da Praça Seca, eu tô falando nisso porque tem gente que pergunta o local, né? Mas eu vou logo avisando, não vem me procurar não, parceiro, porque aqui eu mando bala, parceiro. Olha aí o mafioso, ó. Então, se quiser vir na feira, vem, não me procura não, parceiro. Tenta acertar o teu relógio pelo meu não, que vai se atrasar, beleza? Brincadeiras à parte, vamos lá, mais uma caçada aí. Tem que ter vagabundo que não tem o que fazer, vai bater o telefone, não mano, o telefone é meu, eu gravo como eu quiser. Então, não perturbe, sem choro desses comentários hoje, ok? Chegando aqui na feirinha do Morrono, feirinha da bagunça, da bagunça, seja lá como vocês gostam de chamar, certo? Então, galera, vem aqui também artigos de decoração, né? Ah, tem umas tijelas bem bacanas aí. Coisa muito interessante, a janelinha de porcelana. De massa de pão, muito bonita. Prato desenhado, seco prato, está meio caro o bagulho. Tem muito bagulho aqui, velho. A galerinha aqui, que cochila. Escorou tudo, agasalhado, tudo com frio, olha aí. O cara comprou um suporte pra carro, aquele negócio que coloca. A mulher aqui vai me oferecer café, quem quer valer, quem quer valer? Ela está me seguindo aqui atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Às vezes tem jogos no meio, né? Vai saber. Speed Racer, é de Play 2 mesmo. É curioso aqui do lado, me olhando aqui. Estou bem que não vai ficar curioso. O Gaú, o Gaú Internacional, que porra é essa? Olá. Cadê o meu cafezinho? Está aí? Tomar um café aqui de avó. Aqui é uma televisãozinha pequenininha, 14 polegadas, um rádio. Um rádio de mão antigo pra caramba aqui, olha. Qual o valor da televisão? Eu não sei, mas é daqui. Qual o valor da televisão, chefe? Ô, coca-biludo. Qual o valor da televisão? Qual o valor da televisão, chefe? Televisão? É. É 50. 50. É 50, chefe. O que eu estava querendo saber, hein? 50, chefe. Pô, essa mosca aqui não é... Essa porra dessa... Essa abelha está me... Está com mel, velho. Está me incomodando, velho. A galerinha está negociando aqui umas bicas aqui. Vamos ver se negociar só. Vamos ver se os caras são bons negócios, meu. Eu gosto de vender coisa boa. E aí, meu queridão? Como é que você está? Está negociando a bica aí? É. Só que a bica do meu tanque está vazando, por favor. Ah, tá. Está certo. É. Negociando a biquinha ali. Uma maquininha de tirar foto aqui, olha. Samsung. Essa é antiga, hein? 7.2 megapixels. Essa é antiga. Antiga mesmo. Está negociando o bico e brigando. Olha o controle aí, maneiro, velho. Que coisinha. Alguns... Alguns mangás. Um gásinho preto e branco. Bonito, hein? O cartucho de fita lá embaixo. 7.1 radical. Quando eu voltar, eu passo aqui, tá? Onde é que esse cartucho para mim dar uma olhada? Esse cartuchinho aí para mim dar uma olhada? É só para você pegar, para mim olhar. É o quê? Esse preto aí, olha. Isso, é. Deixa eu ver. Ah, uma fita de Nintendo 8-bits aqui, olha. Mais como o Dainavisa. Não perde não, hein? Está quebrado aqui, olha. Deve ter levado impacto. Meio caro, hein? 350 anos. Mano, olha aqui. Olha aí a luva de boxe, não tinha notado não, parece a luva do Rock Balboa, interessante uma bolinha da futebol americano, maneiro, interessante maneiro, chevrolet, chevrolet, c15, bonitinha a picape, eu já vi essa picape pessoalmente sabe aqui o cara que é 20 prata, boa pra caramba, custa mais, aí um bom estilete tem uma dica, nossa estilete bom mesmo, eu vou lá, tem uma dica pra quem quer uma ferramenta aí, quer começar a trabalhar, quer comprar uma ferramenta barata, feira tem muita coisa barata cara, material de qualidade aí que dá pra você, que dá pra você aí trabalhar né, o roteadorzinho aqui ó, roteadorzinho aqui ó, roteador laser pequenininho, roteador wireless nu, nu, n de band larga, 9 volt, bem simplesinho, aí o cara que não é romântico ó, aí ó, ah não consigo ganhar aquela menina, dá um urso desse aqui pra ela, todo zoado tem menina que merece ganhar uma saída, aqui ó, já dá pra tirar uma onda, pagou assim um cão, tá meio zoado, meio amassado, mas pelo menos você não vai gastar muito nessa a menina não te dá um não, caraca, esse rumo que que é maneiro, ué hum, maneiro, ué, já tem 50 pra trocar? pesado, ué pronto, agora o Rufo tá de moto agora, o Rufo não tá mais a pé, agora eu ia pegar uma mulherzinha, arrumou moto e pegou a mulherzinha mano, eu não, eu não preciso nem de moto pra pegar uma mulherzinha, que eu sou bonito pra caramba, dá uma olhada no charme fala sério né, ó o jipezinho aqui, bonitinho ele falou que tinha dinheiro pra comprar pão, é pra enfeitar a estante maneiro hein, eu falei que é maneiro, foi quero comprar, seu palhaço futebol aqui cara, a caixa da md caixa da md não, isso aqui eu acho que é um 8630 6330, 6330, 6330, 6300, 6300, 6300 é, ah tá, 6 lucros aí, inteiro mano o Alex, 6 lucros, olha aí, tá completo isso aqui mano? ó, o puller box tá aqui ó, é, o puller box tá mas, não tá com processador, só tá com o puller box interessante, tem muita coisa que se acha na feirinha né, as vezes o cara passa batido eu tinha passado aqui e não tinha notado, até um easy cap ó, tem easy cap até esse cap tem aqui ó, pra quem não sabe isso aqui é pra capturar vídeo, vou perguntar quanto é que é, tá quanto isso aqui? 15? 15? 15 reais o Neu tá falando 15 reais, mano e tá pronto de paca sozinho, se não, antes eu tinha que parar eu? 15 reais, mano eu queria ser 10 aí, ô Lela eu vou perguntar se ela que é 10 vem cá, já aceita 10 nela aceita 10 nela aceita cheio de bola, vou levar força pra mim, por favor teste prato olha, easy cap lá, crada ele aqui, ele aqui, eu joguei 10, mano que malandro sou eu olha aí, obrigado, boas vendas, bom final de semana olha aí tá até vindo no cartuchinho de sete sete jogos ali só que esses cartuchos aqui pra mim é zoadão, mano 10 reais, né? aí, tá um preço tá um preço, né? foi colado na parede foi ousado eu tenho essa bala em casa isso aqui é pra trocar vela de carro, ó pneu? pneu de carro não é pra vela não, acho que é pra vela, hein? ah, esse aqui eu tenho certeza que é pra vela de carro que bonito, velho x-rex show de bola, hein? saca de condimento bonitinho na moral, né? tem uns biliquedinho bonitos hoje aqui, cara dá uma olhada aqui e aí tá quanto esses bonequinhos em baixo aqui, ché? os bonequinhos aqui tá quanto? esse daí dá um 20 hummm hummm é o Kratos esse aqui é do Ascension é novo vinho, né? ó que maneiro, hein? aqui ele tá magrinho, já e aí, cara? tudo bem? como é que cê tá? tudo bem? como é que cê tá? aqui, mano? o Darth Vader o Darth Vader tá bonitão, mano maneiro olha o bonequinho ali de dois reais ali, ó caramba, olha o Cadillac, mano caraca é bonito, hein? parece o carro do Batman tá quanto esse Cadillac? 75, né? bonito, hein? é raridade é, bacana mesmo abre a portinha é deixa eu ver esse Cadillac ali tá certo entendeu? tem só pra vender rápido uhum é bem bacana mesmo, a frente é bem bacana bem bacana olha o do Batman aqui, ó esse aqui eu tenho um menor miniatura, bem pequeno vai deixar passar esse parece parece que vira um robô pela montagem aqui tem muitas muitas fendas aqui que parece que vira um robô mas eu vou mexer não não vou levar nada hoje não bacana, ó tem uns carrinho lá que transforma em coisa leva um lote aí, cara vamos fazer um pacote hoje e aí e aí e aí tá dodói ele tá com chiquinho pegou alguma doença transmitível sei lá mentira olha que barraca bonita, velho é bem bonito, né? visualmente bem bacana, né? vai dar tudo pro 10 prato valeu chefe obrigado, hein? peguei por 10, ó caso eu mostro bem galera, pra finalizar o vídeo aí os itens que eu adquiri lá comprei a Easycap da marca FSSO sei lá marca de qualidade certo? só que eu não vou poder mostrar o item que vai ficar o vídeo muito extenso e eu ainda não testei então eu vou fazer um segundo vídeo testando e falando um pouco das funções dela, ok? comprei um par de luva também novinho olha uma luva bem gostosa e cadê a outra? a outra tá ali mas é um par pode ter certeza deixa eu pegar lá, calma aí pronto, voltei é um par, tá galera? porque eu tinha botado a outra lá em cima mas é um par, ok? novinho paguei 5 reais nesse parzinho aqui muito bom pra mim trabalhar tá boa pra caramba tem que sempre proteger minhas mãos as minhas mãos são muito delicadas ai, ai, ai certo? a Easy Cap correto? dá pra fazer capturas de videogame antigo eu tenho uma Easy Cap aí já deixa eu mostrar pra vocês a minha calma aí voltei essa aqui é a minha tá bem zoada mas ela funciona, tá galera? essa é a minha essa é da marca Easy Cap mesmo mas aparentemente é a mesma coisa certo? então quer dizer comprei uma nova se estiver funcionando, beleza na luva eu paguei 5 aqui eu paguei 10 mulher queria 15 joguei 10 porque eu sou bobo, né? e também comprei um conversor de HDMI para VGA ok? de HDMI para VGA certo? novinho, aparentemente em bom estado beleza, galera? então vou fechando por aqui espero que tenham gostado os itens da caçada game foi esses galera, não se esqueça de deixar aquele joinha é muito importante pra divulgação do canal o YouTube só acha relevante os vídeos que levam joinhas então é sempre importante também compartilhe com os amigos pra ajudar no crescimento do canal e poder trazer mais conteúdos pra vocês, ok? deixe nos comentários também certo? o vídeo ficou enorme eu tive que editar o vídeo por bastante mas ficou muito bom teve itens muito interessantes nessa caçada certo? e se você gostou aqui na descrição tem a playlist das outras caçadas eu também assisto as outras caçadas também são muito interessantes eu mostro também os itens certo? eu vou fazer um segundo vídeo mostrando mostrando e testando a Easy Cap e eu também mostrando e testando o HDMI para VGA ok galera? forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu, fui!